Estádio Governador Magalhães Pinto, conhecido popularmente como Mineirão. Inaugurada em 1965, a Arena passou por uma reforma que durou mais de dois anos para se adequar aos critérios da FIFA e receber a Copa do Mundo do Brasil de 2014. As placas em dois idiomas fazem parte das exigências internacionais. E sob a esplanada do Mineirão, mais uma novidade, o Museu Brasileiro do Futebol. Em uma visita ao estádio, este grupo de estudantes norte-americanos sentiu que estava em casa. Eu acho que o estádio é muito bom e a forma que eles explicaram para nós nos mostra que eles estão prontos. Eu sinto que realmente estão preparados em comparação com outras cidades. Apesar da Copa do Mundo acontecer daqui a um ano, Belo Horizonte é uma das cidades-sede da Copa das Confederações. Por isso, alguns setores receberam investimentos. Por iniciativa da cooperativa, Douglas faz aulas de inglês há oito meses. Entre os 100 motoristas da frota, ele faz parte dos 15% que já falam o idioma. A expectativa da empresa é que até a Copa do Mundo de 2014, 90% dos funcionários estejam aptos a conversar fluentemente em inglês. Primeiro que o inglês é uma língua fantástica, é uma língua internacional. Mas é mesmo para atender o pessoal melhor e é um diferencial. Você pode nos levar ao mercado central? Não tem problema. Quanto vai ser? R$ 18. Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E no mercado central, o que é o melhor que nós temos para fazer? O mercado central tem muita lugar dentro. Você tem que andar em casa, tem que andar em casa, tem que andar em casa, tem que andar em casa. É uma história pequena, sabe? Então, você vai andar aqui, na luz você vê 10. Muito obrigado. Obrigado. Oh, não se preocupe. Eu acho que é muito bom conhecer você, meu amigo. Eu disse que eu tinha 18, mas eu me lembro de você, eu me desculpe. Você tem que pagar 12,85. Dentro do mercado central, Alissa e Yannick não tiveram tanta sorte. Os irmãos saíram à procura de uma banca que vendesse o tradicional e mineiro pão de queijo. Mas eles não encontraram quem os ajudasse falando inglês. Desculpe, você fala inglês? Nada, nada, nada. Pão de queijo? Aqui, direto aqui. É o terceiro corredor. Ok. Nunca deixamos de atender uma pessoa. Sempre dá certo. É igual ele aproximou com o biscoito e eu falei o que ele quer. Aí eu dei o preço e virei a calculadora para ele. Até ele me falou, tá, é que foi. Obrigado. Ah, é um pouquinho complicado. É difícil. Dá mímica que eu me viro. Porque eu não sei falar inglês. Para ajudar no tratamento com os estrangeiros, foi criada pelo mercado uma cartilha que auxilia os lojistas. Com informações sobre diversos países e telefones úteis, serve como um guia rápido de conversação. A gente pegou as principais línguas faladas na Copa, que são o inglês, todo mundo fala, o espanhol, por estarmos na América do Sul, e o francês, por muitos países da Europa ainda usarem. A gente investe muito em preparação, porque a gente sabe que o Mineirão nem todo mundo tem ingresso para ir, mas para o mercado a entrada é liberada. Apesar das dificuldades enfrentadas na cidade, a avaliação dos estrangeiros é positiva. Em 2006, eles vivenciaram o clima da Copa do Mundo na Alemanha e agora tem a oportunidade de passar pela mesma situação no Brasil. Quando você vai fazer compras em lugares como este, eles não te entendem, mas tentam te ajudar em tudo. E na Alemanha, mesmo todo mundo falando inglês, as pessoas não se esforçam tanto. Eu sei que o Brasil está se esforçando, trabalhando na infraestrutura, sistema de transportes e tudo mais. E eu acho que a maior vantagem do Brasil é que todo mundo é muito amigável e receptivo, e tenta nos entender mesmo quando não falam a nossa língua. E tenta nos entender, mesmo se eles não falam a nossa língua.